Jogos em Mídia Digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O primeiro passe de batalha de Apex Legends marcou o jogo da pior maneira possível. A primeira temporada do jogo foi justamente conhecida por ser decepcionante. As recompensas do passe de batalha eram horríveis, a gente tinha diversas estatísticas e trackers e coisas inúteis e o que realmente importava, as coisas que os jogadores realmente queriam, que eram skins novas e interessantes e bonitas para poder se exibir durante a gameplay, eram coisas que simplesmente não estavam presentes nesse processo. Primeiro passe de batalha do Apex Legends. E agora, antes da E3, já temos algumas informações oficiais sendo divulgadas pela Respawn Entertainment, a responsável pelo Apex Legends e, olha, parece que tudo indica que eles finalmente ouviram o nosso feedback, pegaram todas as informações que os players mandaram e agora eles estão aprendendo com os seus erros. Porque temos mais detalhes e, olha, parece que a segunda temporada de Apex Legends vai ter um passe de batalha bem, bem melhor mesmo. Portanto, galera, quem falou que vocês é o Lionel da Central e agora é eu e o White, vamos passear para vocês os detalhes do novo passe de batalha da segunda temporada de Apex Legends e já vamos debater, né, se eles realmente melhoraram ou não esse conteúdo do jogo, né, cara? Pois é, cara, como você falou, eu concordo que a primeira temporada foi um lixo, a galera, questão de skin, tinha lá três skinzinhas que só era recolor, a galera tá cansada já de ganhar recolor, quer coisa diferente, quer coisa que mude o 3D, então parece que com as informações que a gente tem já, claro que a gente não tem o passe em mãos, mas eles já deram uma revelada aí numa skin, já deu pra ver que eles estão trabalhando muito melhor nas coisas, fizeram algumas alterações, a gente vai passar tudo pra vocês agora e eu acredito que vocês vão gostar também. Exato, então, em recente post no site oficial do Apex Legends, os desenvolvedores da Respawn Entertainment fizeram um post falando sobre um evento de tempo limitado da próxima semana e detalhes do novo passe de batalha. Entre diversos detalhes que eles falam sobre um evento por tempo limitado que teremos nas próximas semanas, que por sinal, irão disponibilizar duas skins lendárias para quem alcançar pelo menos o nível 15 do passe de batalha atual, que, vamos falar, são bem bonitos, cara, olha só, a gente tem uma nova skin pra Wraith e também um novo visual lendário pra R301 e, tipo, cara, ficaram muito show, parece que, tipo, eles deram uma upada no jogo deles, começaram a desenvolver umas skins mais legais e isso tudo é só pra, tipo, um desafio, né, por tempo limitado. Imagina pras skins do passe de batalha. Portanto, se você tem o passe de batalha da primeira temporada, vale a pena você participar desse evento pra garantir essas skins. Mas, enfim, após darem os detalhes desse evento por tempo limitado, eles passaram pra falar um pouco mais sobre o passe de batalha da segunda temporada de Apex Legends. E, de acordo com o chefe gerente de produto, Lee Horn, ele disse que a equipe da Respawn utilizou o feedback dos jogadores e aprendeu muito com esses erros. E hoje eles estariam passando algumas informações desse passe de batalha. Em um resumo de algumas das principais melhorias, ele cita que Será possível subir de nível com desafios diários e semanais. O tempo para atingir o nível 100 no passe de batalha deve ser significativamente menor. Três visuais lendários foram adicionados às recompensas. Três categorias totalmente novas irão substituir as recompensas de insígnias e registros de estatísticas e você ganhará metais de criação suficientes nas recompensas pra criar um item lendário ou qualquer outra coisa que desejar. Então, esse é um resumo de tudo. A gente vai passar mais informações sobre o passe de batalha em breve. Mas, cara, só com essas cinco mudanças principais já dá pra ver que eles estão tentando resolver grandes problemas. Como, por exemplo, o pau-passe, que realmente demorava. O tempo para atingir vai ser significativamente mais fácil e com mais opções de poder upar agora com esses desafios. E acho que o mais importante de tudo, que é a questão das recompensas. Agora, com um total de cinco itens lendários no passe de batalha e o fim dessas malditas insígnias e registros de estatística que ninguém liga, né? Esses tracker. Eu acho que é aquela coisa. A gente não tem o passe em mãos, como você mesmo disse. Mas, só com essas promessas de que sumiu esses trackers, vamos ter mais lendárias e vai ser mais fácil de upar e conseguir chegar ao level 100. Eu acho que já vai deixar o passe bem mais chamativo e interessante nessa segunda temporada, né, cara? Sim, uma das críticas é a questão da demora pra upar o passe. Não é muito fácil. Vamos comparar aqui com o Fortnite, por exemplo. O Fortnite tem os desafios. É, você ir jogando, sei lá, uma vez, duas vezes ali, você faz os desafios rapidão, termina o passe. Até um cara casual que não joga consegue terminar. E no Apex você tinha que se dedicar muito. Então, eles estão fazendo essas mudanças pra amenizar ali o tempo de passe, né? Agora, qualquer um provavelmente vai conseguir chegar no nível 100 e pegar todas as recompensas e valer o dinheiro que pagou, né? Principalmente com os desafios, que eu acho que é super interessante. E eles até comentam sobre essa questão de desafios, que é o seguinte. Eles não estão modificando, colocando desafios impossíveis, mirabolantes. São coisas ali que não vão modificar tanto a gameplay normal que a gente já tem no jogo, mas vai dar uma variada, né? Provavelmente vai ser alguma questão de mate 3 com uma arma, essas coisas, né, Laio? Sim. E eu acho bem interessante, cara, porque é uma forma de você upar e você sente que você tá progredindo de alguma forma. Porque o Battle Royale é um jogo que ele é maçante, na minha opinião. Você cai, joga, morre, volta. Se você tem um passezinho, tem um desafiozinho a mais ali, tipo, ah, mate aqui, mate 3 com esse personagem, jogue tantas partidas com esse outro herói aqui. Mano, eu acho que vai ser da hora, velho. Sim, eu acho que ele vai te criar um leque de opções pra poder, sabe, tirar esse sentimento maçante do Battle Royale. Quando o jogo, por exemplo, te obriga a jogar com outro personagem, né, já que o Apex Legends tem essas lendas diferentes, se ele te dá um desafio, ah, mate com tal lenda, ah, execute tantos jogadores. Ele vai te dar objetivos diferentes e aí o jogo deixa de ser a mesma coisa. É o que acontece direto com Fortnite. Você já pode aprender a jogar com coisas que você não jogava antes também. Exato. É uma coisa que, como você falou, acontece direto com Fortnite, que ele te dá desafios totalmente diferentes. E às vezes você simplesmente cai em uma região do mapa que você nunca cai só pra tentar completar o desafio. Então, é... eu acho que não é nem interessante. Eu acho que é necessário isso existir pra um Battle Royale na atualidade. E como eles bem disseram, caso você perca algumas semanas ou comece tarde, os seus desafios semanais vão continuar lá quando você voltar pra você poder completar todos de uma vez. Ou seja, eles estão dando uma maneira bem casual de completar o passo de batalha, que é exatamente o que o jogo precisa. Considerando que 74% dos lucros caíram e 80% da audiência diminuiu no tweet de Apex Legends, dá pra perceber que o interesse público do jogo já deu uma diminuída, já deu uma decaída. As pessoas estão jogando outras coisas e não estão jogando Apex Legends como jogavam durante o lançamento. Então, tendo esse ponto de vista mais casual, eu acho que é muito chamativo pro Apex Legends ter essa maneira de deixar as coisas mais fáceis e tentar deixá-las mais bonitas pros jogadores criarem interesse nessa segunda temporada. Ainda falando justamente de coisas chamativas, né? Eles vão adicionar 3 itens lendários ao passe de batalha e eles dividiram que vai ter 1 item lendário a cada 25 níveis. Então, vai ter 1 item lendário no nível 1, 25, 50, 75 e 100. Dizendo também que os objetivos é balancear os itens exclusivos de personagens e itens cosméticos pra todo mundo. E ele quer dizer visuais de armas. Então, a gente pode estar esperando uma mistura de skins de personagens e skins para armas. Assim, todo mundo vai ter uma variação, uma possibilidade de progredir, mesmo que não seja com o personagem que você gosta. Porque, às vezes, por exemplo, vai ter skin pra Wraith, mas se eu não gosto da Wraith, é uma skin que, tecnicamente, não vai ser tão interessante. E aí, o foco deles, eu acho que realmente vai ser em visuais de armas. Já que é uma coisa global e todo mundo pode ter interesse em gostar disso. Falando em armas, eles também falaram que a recompensa do nível 100, novamente, será uma arma com visual evolutivo. Ou seja, ela vai se modificando. E ele falou que também vai ter uma mudança de cor especial pra quem chegar no nível 110. Ou seja, chegou no nível 100, Senna pode continuar progredindo até pegar o nível 110 pra pegar uma mudança de cor pra sua arma evolutiva. O que é, na minha opinião, uma mudança muito boa, considerando que a progressão do primeiro passe de temporada era bem queenzinha, né, cara? Tipo, você pegava o level 25, 50, você pegava o quê? Uma loot box. Tipo, o que eu quero com uma loot box? Eu quero uma skin. Eu quero uma recompensa legal. E parece que agora eles estão focando justamente nisso. Em dividir igualmente e trazer recompensas pra todo mundo e todo mundo ficar satisfeito com esse passe de batalha. É, tipo, nessa questão aqui do passe, eu sou um cara que não concorda muito com o que eles estão fazendo. Apesar de várias mudanças aqui serem muito boas em questão de desafios, colocar mais recompensas lendárias. Porque, como você falou, eu não quero uma loot box roxa. Eu não quero um item roxo. Eu tô comprando passe, eu quero coisa lendária. Eu quero as melhores coisas do jogo. Sim. Mas assim, eu ainda acho que é uma puta falha aí colocar, tipo, skin de arma, tá ligado? Tipo, ainda mais no nível 100. Eu acho que tinha que ter, tipo, skin de personagem. Apesar do jogo ser em primeira pessoa, você vê a arma, sim. Mas é o meu gosto, cara. Tô dando a minha opinião aqui. Simples. Eu prefiro skin de personagem. Eu não quero skin de arma. Beleza, pode vir, tudo bem. Mas eu acho que tinha que ser o foco maior nos personagens. Porque, cara, olha a skin que eles fizeram pra galera que chegar no nível 15 do passe agora. É uma skin foda demais, velho. Só pra você ficar no lobby vendo essa skin já é legal. E ostentar pros teus amigos, tá ligado? Então, assim, é a minha opinião. É a minha opinião. Mas, tirando essa parte de skins e armas, skin de arma, eu acho que o passe já tá no caminho certo, sabe? Uhum. Já tá encaminhado, né? Mas eu consigo entender. Apesar de não entender a sua frustração, eu consigo entender porque, como skins de armas são uma coisa global que qualquer personagem pode utilizar, acaba tecnicamente valendo mais a pena. Mas eu concordo, cara. Eu acho que tem que ter skin pros personagens, sim. Porque é aquela coisa, né? Você vai estar no lobby, você quer ostentar pros seus amigos. Então, de qualquer maneira, que nem no Overwatch. O Overwatch também é um jogo em primeira pessoa e todo mundo quer skin, né? Então, é aquela coisa. Cada um tem uma vontade, né? É que também tem a questão, cara, que dá pra citar aqui, que quando você modifica uma skin, ele também modifica a arma. Uhum. Então, é tipo dois em um, velho. Você pode fazer a skin do personagem nova e mudar a arma também. Assim como é a arma ali que modificou, que a gente mostrou pra vocês. Ficou super linda. Olha ali com os ossos, sabe? Com a arcada ali do... Mano, foda demais. Por que que precisa de uma skin pra arma, sendo que a skin já pode ter uma arma temática? É isso que eu digo. É tipo, é tipo gastar um nível do passe pra dar uma skin de arma, velho. Eu acho meio decepcionante, mas é só a minha opinião. Humilde. Mas é uma boa ideia, velho. Ué, de ter uma recompensa, né? Do nível que seja um set de skins. Que nem você falou, tipo, uma skin pro personagem e uma skin também pra arma. Interessante. Eu acho que seria uma opção. Eu acho que eles deveriam, inclusive, utilizar isso nos próximos passos de temporada. Mas como você falou, pelo menos tá encaminhado, né? E falando em encaminhado, eles também falaram que eles estão removendo completamente insígnias e registros de estatísticas do passe de batalha. Glória a Deus. Era exatamente isso que a gente queria, velho. Porque, tipo... Ninguém usou essa bosta. Sério. Lembra quando a gente viu o passe de batalha da primeira temporada? Tipo, tinha 50 estatísticas. Tipo, ah, mortes na primeira temporada. Ah, abates em tal coisa. Tipo, mano, quem vai usar essa merda? Não, tem uns banders de level, velho. Que bosta é essa? Eu não vou ficar trocando de nível. Nossa, é escroto demais. Não, muito ruim, velho. Não, muito ruim. Muito desnecessário. Muito bosta. E, felizmente, eles estão removendo isso. E vão adicionar três, né? Novas categorias de cosméticos pra substituir isso. Eles não revelaram. Eles falaram que vão revelar mais detalhes sobre essas categorias de cosméticos. Quando eles estiverem perto da segunda temporada. Mas só de saber que tá saindo essas coisas ruins, mano, eu fico bem mais feliz e bem mais saipado. Eles falaram que eles vão manter os registros de vitórias da temporada no progresso de forma gratuita. E eles serão recompensados nos primeiros 10 níveis. Ou seja, pode esperar que os trackers ainda estão ali, mas eles vão estar grátis. Ou seja, é uma coisa boa pra gente, né? E, pra finalizar, o Lee Horn também fala de materiais, metais, desculpa, de criação suficientes pra um item lendário. Então, eles vão substituir as recompensas de falas por metais de criação, cara. E aí você vai... Nossa, isso é uma das melhores mudanças, cara. Realmente é muito útil, porque, olha só, agora você vai poder ganhar 1.200 metais de criação o suficiente pra criar um item lendário da sua escolha. Então, por exemplo, ah, tem uma skin, não sei, da Wraith. Que eu quero muito, e ela é lendária. Agora, com o passe de batalha, quando você completa o passe de batalha, você já vai ganhar metais o suficiente pra poder ir lá na loja e comprar você mesmo, né? A criação dessa skin, cara. Desse item lendário da sua escolha. Ou seja, eu acho que isso daqui é uma das melhores coisas desse passe de batalha ever, porque ele não te dá um item que todo mundo vai receber. Ele te dá uma opção de pegar o que você quiser do jogo. Então, isso é simplesmente incrível, cara. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisava. E é uma coisa que, por exemplo, o Fortnite faz, que ele dá um pouco de V-Bucks, né? Inclusive, ele dá o passe de batalha do Fortnite, dá V-Bucks o suficiente pra você comprar o próximo passe de batalha. Que é perfeito, né? Seria o ideal. Que é uma coisa que também seria ideal aqui. Mas o passe do Apex Legends tá fazendo uma coisa diferente, que ele te dá o suficiente pra você comprar uma skin lendária que você quiser. Então, tipo, cara, esse daqui é maravilhoso. Eu fico bem feliz de saber isso. Isso aqui, pra mim, é uma das melhores adições do passe de batalha, cara. Cara, vou dar meu veredito aqui depois de saber todas essas novidades. Eu acho que melhorou. Eu acho que a segunda temporada do passe vai ser melhor. Mas ainda eu não compraria, na minha opinião. Porque, como eu disse, meu hype no jogo era antes, depois eles me deram uma murchada. Entendeu? Eu acho que eles perderam o tempo deles. Então, tipo, eu não compraria o passe hoje, sabe? A não ser que tivesse vindo um passe foda, sei lá, mano. Tipo, um hype gigantesco, um jogo de novo. Que não é o que acontece. Até porque a questão ali de skins... Tem que ver o passe, né? Tipo, quando sair o passe, galera, a gente vai trazer pra vocês depois da E3, né? Porque vai ser revelado na E3. A gente traz um vídeo pra vocês falando o que a gente achou e tal, no resumo e tal. Mas, no momento, cara, eu acho que as mudanças foram bem-vindas. Eu acho que era isso que eles precisavam, pelo menos pra deixar a galera que tá jogando ainda mais hypada. Exato. E eles já anunciaram que eles vão ter mais detalhes sobre esse passe de temporada no dia 8 de junho, durante a apresentação da EA Play, perto, né? Durante a E3 de 2019. Então, quando tivermos mais detalhes, a gente vai passar pra vocês. E, como você mesmo falou, né? A gente vai poder dar um veredito sobre esse passe de batalha. Sim. Porque, agora, sem ele em mãos, a gente não pode falar se oficialmente é bom ou não. Mas, por essas expectativas, por essas mudanças que eles estão passando, pelo menos é o que você falou. Cara, acho que tá encaminhado na direção certa. E eu tô curioso. Eu quero ver como é que ficou. E, quem sabe, talvez agora vá valer a pena. Não é? Mas, o que vocês acharam dessas mudanças do passe de batalha? Vocês acham que agora, dessa vez, vai virar de verdade? Vocês acham que agora eles aprenderam? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.